Você coloca os gestos aqui num pré-levário. Antes de levar nesse gesto, você vai instruir os músicos a olharem para você. Certo? Lá no final, é a mesma coisa. Perdão. Cortei, tá? Enquanto eu seguro aqui, o que aconteceu? Os músicos ainda estão na posição. E aí eu solto. Ou seja, eu vou fazendo cortes sutis. Mas isso tem muito a ver com a comunicação com a orquestra. Cortei, tá? Cortei. Cortei. Cortei.